Na Mira do Cleiton, seu canal de notícias. Para você que gosta de andar bem informado, informações com credibilidade. Na Mira do Cleiton, o canal de notícias mais completo da região oeste. Siga-nos em nossas plataformas digitais. Instagram, arroba Cleiton Gonçalves. Youtube, arroba Na Mira do Cleiton 9963. Facebook, Cleiton Gonçalves. Você está procurando por roupas estilosas e acessíveis? Bem-vindo a mais nova sensação de Mira Sol do Oeste. Apresentamos a você a nossa mais nova loja de roupas, onde moda e economia se encontram. JL Modas Peças a partir de 20 reais. Renove seu guarda-roupas com peças lindas a partir de 20 reais. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o que todos estão falando. Rua Nilma Pereira Leite, 153, ao lado do Fabinho Auto Car. Uma quadra antes do Hospital Samuel Greve. JL Modas Peças a partir de 20 reais. Bem, após toda essa situação da Polícia Militar aqui em Mira Sol do Oeste, por causa das câmeras, as matérias que eu fiz sobre as câmeras que deviam colocar no colete ou na farda dos policiais. Mais uma vez eu vou tocar nesse assunto. Vou trazer duas ocorrências de São Paulo, onde policiais estavam com câmeras. E nós vimos uma ação da polícia espetacular. Mostrando, humilhantes. E também uma abordagem numa moto, onde o rapaz da moto dá o pinote, tenta escapar do pessoal da moto. Mas foi pego. Aí, a pergunta, por que tanta quebra de braço para não colocar as câmeras nos coletes da Polícia Militar no estado de Mato Grosso? E ainda, me isolar das matérias da Polícia Militar aqui de Mira Sol do Oeste. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. bom após acompanhamento aí estamos finalizando a ocorrência pelo 63 efeito o veículo aí a placa que é de um veículo sandeiro só pelo numeral do chassi é um veículo roubado aí na data do dia 5 desse mês os indivíduos aí utilizavam o veículo aí colocaram os sinais luminosos sonoros fazendo com que o veículo passasse por uma viatura da polícia civil e com isso eles faziam abordagem a motorista de cargas aí planos, caminhões e aí retia aí o motorista e fazia o roubo aí da carga aí é isso aí mais uma ocorrência aí para a moto aí fio, para a moto aí fio, posta a moto aí, posta a moto aí ó o moleque tá dando pinote aqui, eu vou pegar ele para a moto fio, para a moto fio, já peguei a placa fio ô Biri vem aqui ó, a avenida da saudade, sentido cemitério, a avenida tá voltando no sentido petróleo, tá venida da saudade, de novo tá aí no sentido mato dentro, beleza? agora ele tá descendo para a moto, vai, vai caralho ó, ele tá voltando pro Grim vale, Biri, voltando vai, vai, deita bichão, deita habilitado, você nunca ia fugir de nós fio, entendeu? você não toca nada velho, você ia se matar cara você tá pedido? sim, que tá pedido você tá pedido? eu não senhor então porque ele tá fugindo não é roubada? não é roubada você tá dando dado do seu irmão? quem? ô Biri, na rua da matumba na rua você não vai não Naquela rua sem saída Deita, deita, deita Viu como é que fica tudo mais fácil e mais claro A abordagem e o trabalho da polícia? O governador Mauro Mendes poderia voltar E pensar e colocar as câmeras dos policiais militares Ah, estava me esquecendo Eu vou usar uma velha frase da polícia militar Quem não deve, não teme